Há mais ou menos um mês eu postei um vídeo aqui no canal mostrando os celulares Android top de linha e destacando as vantagens e benefícios deles. E também dizendo que eu estava para trocar o meu iPhone X, o famoso iPhone X, por um desses Androids top de linha. No entanto, na semana passada eu acabei comprando o novo iPhone 11 Pro Max. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês por que eu acabei tomando essa decisão de pegar aqui o iPhone 11 Pro Max e também os pontos negativos que eu encontrei nesse aparelho que custa mais ou menos R$ 7.500, isso pagando à vista. Comprando parcelado ele sai mais de R$ 8.000. Vem comigo! Olá! Seja bem-vindo ao canal. O Amadeu já está na área e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você por que eu resolvi trocar o meu iPhone X, o famoso iPhone X, pelo novo iPhone 11 Max Pro, em vez de pegar um Android top de linha como eu estava planejando fazer. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para sempre receber as novidades aí sobre estilo de vida e viagens exclusivas pelo mundo. Mas é mais ou menos um mês que eu postei um vídeo aqui no canal mostrando os benefícios e as vantagens dos celulares Android top de linha. Principalmente destacando o Samsung Galaxy Fold e o Xiaomi Mi Mix Alpha. Esses dois celulares traziam muitas vantagens, muitos benefícios tecnológicos e também em relação ao design. O Galaxy Fold da Samsung, por exemplo, ele dobra, a tela dele dobra ao meio. Isso além de ter várias câmeras aí e recursos adicionais. Já o Xiaomi Mi Mix Alpha é um celular lindo. Ele é todo coberto por tela, inclusive a parte de trás. Então isso torna ele super especial, inclusive ele é considerado um celular conceito. Agora, por que eu resolvi pegar o iPhone 11 Pro Max? Por que eu resolvi acabar continuando na Apple? Bom, primeira razão para isso. Esses celulares, tanto o Galaxy Fold quanto o Xiaomi Mi Mix Alpha, não foram lançados oficialmente no Brasil. Não encontrei eles para vender em lugar nenhum. Nem no Brasil, na verdade, e nem em outros países por onde eu viajei recentemente. Quem me acompanha aqui no canal e também no Instagram, vê que eu viajo bastante. E eu vim procurando aí nos últimos tempos esses dois modelos, mas eu não encontrei eles para vender em lugar nenhum. E depois que eu postei esse vídeo, muita gente escreveu nos comentários e também me mandou mensagens por inbox dizendo que a qualidade dos Stories no Android não é muito bacana. Não é tão bacana quanto a do iPhone. E para quem usa muito esse recurso do Instagram, o ideal é usar mesmo um iPhone. O ideal seria eu continuar no iPhone. Com base nesses comentários, eu fui pesquisar com alguns amigos que usam Android. Experimentei alguns dos celulares deles, muitos deles top de linha. E realmente, eu percebi que a qualidade dos vídeos postados nos Stories a partir de celulares Android não é tão bacana. Agora, um ponto que muita gente comenta em relação ao iPhone 11 Pro Max, que é esse aqui. Na verdade, ele é um pouco maior do que o iPhone tradicional, a versão Max. Essa é um pouco maior. O iPhone 11 foi lançado também nessa versão menorzinha aqui, igual ao meu iPhone X. Mas eu preferi pegar a versão Max. Muita gente critica o preço desse aparelho. Eu comprei ele à vista, porque a vista tem um desconto. Comprei aqui no Brasil, tá? Não comprei no exterior, apesar de eu viajar bastante. Eu estive em Miami, inclusive, há 15 dias. E naquela época, eu ainda estava nesse mood de querer comprar um Android. Então, fui na loja da Apple, acabei comprando um novo AirPod Pro. Aquele AirPod novo que a Apple acabou de lançar nos Estados Unidos, que não tem ainda no Brasil. O que eu também tinha reclamado, eu criticava os AirPods anteriores, porque eles eram muito grandes. E tinha que ficar carregando bateria. E eu acabei pegando um Pro, porque ele é menorzinho, ele não fica com aquela coisa branca tão grande pra fora. E a bateria dele tá durando mais do que a bateria dos AirPods anteriores. Mas eu não comprei o iPhone naquela época, acabei comprando nessa semana aqui no Brasil. A razão pra isso é porque eu mudei de ideia. Agora, acabei resolvendo pegar o iPhone, porque eu vi esses comentários em relação à qualidade dos vídeos postados dos Stories. E também em relação à câmera desse aparelho. Dois amigos meus compraram um iPhone Pro. Eu testei a câmera e não dá pra comparar com a qualidade das fotos que eram tiradas aqui no meu iPhone X. Que era o iPhone que eu usava anteriormente. As fotos estão muito melhores. Dá uma olhada aí nessa foto. Essa foto eu tirei essa semana, numa festa que eu fiz aqui pra minha equipe no meu prédio. Na cobertura aqui no salão que fica na cobertura. No 41º andar aqui do meu prédio, que fica no Brooklyn Novo. Que é um bairro muito utilizado por empresas. A maior parte de grandes empresas aqui de São Paulo ficam nesse bairro. Então tem muitos prédios altos. Realmente não dá pra comparar com nenhuma outra câmera que a Apple lançou anteriormente. E não é só no modo noturno que essa câmera se destaca não. Dá uma olhada aí nessas fotos que eu tirei comparando o iPhone X com o iPhone 11. Em todos os modos, o iPhone 11 fica muito melhor. A diferença é visível em relação ao modelo anterior. Outro modo bacana é esse modo que simula uma lente grande-angular. Simula não. Na verdade esse aparelho tem uma lente grande-angular que é muito parecida com aquela lente da GoPro. Ela amplia o espaço. Nessa foto aí você está vendo, por exemplo, uma imagem aqui da minha varanda. Onde eu gravo a maior parte dos vídeos aqui do meu canal no YouTube. Esse é no modo normal e esse é no modo grande-angular. Ele amplia bastante o campo de visão e eu não me movi pra tirar essa foto. Eu tirei essas duas fotos na mesma posição. Mas outra coisa que não dá pra deixar de comentar sobre os celulares da Apple, sobre os iPhones, é a estética do aparelho. Gente, esse aparelho é lindo. Dá uma olhada. Ele tem aqui o fundo fosco. E aí só, a logo da Apple é liso, é brilhante. Tem essas três câmeras aqui. E olha a lateral dele aqui. Esse dourado. Cadê? Deixa eu ver se consigo fogar aqui. Esse dourado com preto da tela. Gente, é um celular lindo. Então, tudo isso acabou me conquistando e eu acabei preferindo continuar na Apple. Acabar continuando com o iPhone. Claro que essas não foram as únicas vantagens que eu vi. Como eu uso o iPhone há muito tempo, uso o iPhone há mais ou menos 7 anos, desde 2012, eu tive o iPhone 5S, tive o iPhone 6, tive o iPhone 7 Max, tive o iPhone 10 e agora estou com o 11 Pro. É muito mais fácil fazer o backup. Todos os meus arquivos estão aqui no sistema iCloud da Apple. Então, assim que eu compro um celular novo, todos os arquivos são transferidos pra ele automaticamente, como se eu não tivesse trocado o celular. Arquivos, configurações, tudo vem pra cá num passe de mágica. Então, isso é bem bacana. E eu não sabia que existia isso em versões anteriores, mas pra fazer a transferência dos meus arquivos que estavam aqui no iPhone X pro iPhone 11 Max, quando eu fui ligar esse aparelho aqui pela primeira vez, foi só colocar o iPhone X do lado e apareceu uma mensagem na tela dizendo se eu queria copiar todos os arquivos e configurações pro celular novo via Bluetooth, que é muito mais rápido, e vieram inclusive as senhas. Eu não precisei ficar colocando as senhas nos aplicativos, que é uma parte chata da configuração de novo aparelho. Veio tudo pra cá automaticamente. Desde o primeiro momento, eu usei esse celular aqui como se ele fosse meu desde sempre, com tudo que tava do meu jeito. Então, isso é muito legal. Agora, apesar do iPhone ser muito bonito, quem tem iPhone ou que já teve um iPhone sabe que não dá, não tem jeito de usar ele sem capinha. porque a tela dele é super sensível, é uma tela de vidro, então caiu praticamente 100% das vezes, se ele caiu, ele vai quebrar. No iPhone X era ainda pior, porque além da frente de vidro, essa traseira aqui também era de vidro, era linda. Mas eu sempre tive que usar capinha. E aí, pra não esconder tanto o design e a beleza do aparelho, eu sempre comprei capinhas transparentes, que depois de dois ou três meses usando, elas ficavam amarelas. Dá uma olhada como fica feio. Só que, essa capinha não tem seis meses, mas ela ficou amarela, quase marrom desse jeito. E isso é super feio. E aí, junto com o meu iPhone novo, o 11 Pro Max, eu acabei comprando essa capinha transparente da própria Apple. Eu nunca tinha visto a Apple lançar uma capinha transparente. Essa foi a primeira que eu vi. E olha só. É totalmente transparente. Acaba destacando aí melhor os benefícios aqui do design do aparelho. E o principal, segundo a Apple, essa capinha aqui é feita de um material especial que não fica amarelado com o tempo. Eles dão garantia de um ano pra isso. Então, vamos ver se ela fica amarelada, eu mostro pra vocês lá no Instagram. Mas tomara que continue assim. É uma capinha cara, viu? Essa capinha aqui custou 349 reais. É um absurdo pra uma capinha de plástico. Não sei se é plástico, acrílico, silicone, o que é isso. Mas, enfim, tomara que ela não fique amarelada. Não dá pra discutir que o iPhone é caro. Pagar 7.500, 8.000 e poucos reais num celular parece demais. Por outro lado, vou tentar fazer aqui um contraponto em relação a isso. Eu passo o dia inteiro usando o celular. Não tem nada na minha vida que eu use tanto quanto o celular. Ele passa o dia inteiro comigo. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, o investimento que eu faço nele acaba sendo diluído pelo uso que eu faço do aparelho. É diferente de eu comprar outros objetos de luxo caros, como por exemplo, cintos, relógios, que eu vou usar pouco. O celular não. Ele tá comigo literalmente o dia inteiro. Então, acaba valendo a pena gastar um pouco mais, investir um pouco mais em qualidade pra poder facilitar aí minhas tarefas no dia a dia. Agora, um ponto que eu sempre reclamei bastante nos iPhones foi sobre a duração da bateria. O meu iPhone X, o celular que eu tinha antes, tava durando mais ou menos 4 horas, gente. Isso é um absurdo. Eu saio pra trabalhar mais ou menos 9 e meia da manhã. Saio do escritório 8 e meia, 9 horas da noite. Muitas vezes eu ainda vou jantar depois em algum restaurante, algum happy hour ou em alguma festa. Acabo chegando em casa 11 e meia, meia noite. E nesse intervalo que eu fiquei fora de casa, eu tive que carregar a bateria 3, 4 vezes e andar com o powerbank. Porque sempre a bateria do iPhone acaba me deixando na mão. A Apple disse que melhorou a bateria aqui no iPhone 11 Pro Max. E que essa bateria tá durando mais ou menos 5 horas adicionais em relação ao que durava a bateria dos iPhones anteriores. No entanto, eu acho difícil acreditar isso de fato. Agora tá durando bastante. A bateria desse meu iPhone aqui tá durando mais ou menos 8 horas. Nesses 4 primeiros dias que eu tô usando ele. Mas toda vez que eu compro um iPhone novo, eu falo, caramba, legal. Agora a Apple acertou, essa bateria tá durando bastante. Passou 3, 4 meses, a bateria começa a perder performance e durar poucas horas. Muita gente diz que a culpa é minha porque eu uso muito o celular. Realmente, eu uso ele praticamente o tempo todo. Mas gente, o celular foi feito pra isso. Eu comprei um celular de alta performance, o celular premium. Quero usar ele o tempo todo. E eu preciso, tanto pra trabalho, quanto pra lazer, quanto pros posts que eu faço em redes sociais. Tudo eu uso ele e a bateria tem que durar sim. Por enquanto tá durando, vamos ver aí quando passar 4, 5 meses, como é que ela vai tá. O pessoal que comprou o iPhone logo no lançamento, esse iPhone novo, diz que a bateria tá durando bem. Mas esse iPhone não foi lançado nem há 3 meses. Então ainda não é tempo suficiente pra dizer que ela realmente tá durando mais. E que isso vai continuar durante a vida útil do aparelho. Mas uma coisa que me irrita bastante na Apple é que ela tem o prazer de lançar algumas novidades aí. Parece que só pra atrapalhar a vida dos consumidores. Vocês lembram que eu reclamei bastante quando a Apple tirou a entrada de fone de ouvido. Pra quem não sabe, os celulares da Apple novos não tem entrada pra fone de ouvido. Tem uma entrada só pro carregador e pro fone de ouvido. É a mesma entrada. Se você quiser ouvir música com fone de ouvido com fio, você não pode tá carregando ele ao mesmo tempo. Agora imagina, vocês sabem que eu viajo bastante. Voos pros Estados Unidos, pra Europa, pra Dubai, às vezes de 8, 12, 15 horas de voo. A bateria não dura. Então eu preciso carregar e ouvir música ao mesmo tempo. Isso é impossível. Claro que agora com os AirPods eu consigo fazer isso. Mas a bateria dos AirPods dura mais ou menos 3, 4 horas. Ou seja, perrengue de qualquer forma. A Apple tem o prazer de atrapalhar a nossa vida. Parece que é de propósito. E agora, quando eu comprei o iPhone 11 Pro Max e abri a caixinha dele, tomei outro susto, outra surpresa desagradável. Dá uma olhada como é que é o carregador de bateria do iPhone 11 Pro Max. Ele tem aqui, ó, o plug onde encaixa o cabo do carregador. Não é aquele USB padrão. É uma entrada pequenininha. É algum padrão novo de USB. Tá vendo aqui a ponta do cabo? Tem aqui a Lightning, que é essa aqui que você liga no iPhone, mas essa pequenininha que você liga aqui no carregador. Que é diferente de todo o padrão universal que a gente tem hoje, que é um padrão USB. Você vê, por exemplo, as tomadas de avião. O carregador do iPhone 11 Pro Max não entra. Qualquer Power Bank, eu não consigo usar Power Bank nesse cabo que eles mandam aqui. Vários hotéis já tem, além daquela tomada padrão, do lado da câmera eles colocam só uma entradinha USB. Pra você ligar, só que o cabo não precisar levar essa pecinha aqui pra carregar mais fácil. Também não funciona mais. Despertadores, relógios, caixinhas de som, nada disso dá pra ligar mais esse cabo novo aqui da Apple. Isso eu acho uma sacanagem. E eles não mandam um adaptador. Dá pra usar o cabo antigo, o cabo do meu iPhone 11 funciona. Aliás, do meu iPhone 10 funciona no iPhone 11. Mas eu vou ter que pegar o cabo antigo. Não dá. Vocês veem que eu nem abri essa porcaria desse cabo novo aqui, porque ele não serve pra nada. Isso aqui é um lixo. Então isso é uma falta de respeito a Apple ficar inventando esses padrões novos aí. Parece que só pra atrapalhar a vida do consumidor. Algumas pessoas disseram que esse cabo novo ele carrega o celular muito mais rápido. Mas o que adianta ele carregar mais rápido se eu não consigo usar ele na maior parte dos lugares? Avião, Power Bank, enfim. Absurdo, um desrespeito. E o vídeo de hoje tá ficando por aqui. Se você tem um iPhone 11 Pro, comenta aqui embaixo o que você tá achando, as vantagens e desvantagens que você viu nesse aparelho. E na semana que vem eu volto com outras dicas de lugares e experiências exclusivas pelo mundo. Até lá!